Estamos na Nogueira Padilha para falar mais uma vez do Valência Residencial, um empreendimento que tem o nome Silvia Campos, construtora por trás, e as vendas a cargo da Ribeira Negócios Imobiliários. E por que estamos gravando na Nogueira Padilha? Para mostrar como esse empreendimento é bem localizado e tem fácil acesso aos principais pontos da cidade. Ao fundo você vê o que? A Igreja Bom Jesus, Nogueira Padilha, o centro da cidade, fácil acesso. Aqui você tem farmácia, supermercado ao lado, o açougue, a padaria, todos os serviços estão aqui, a área de transferência está ali, futuro unidade pré-hospitalar da Zona Leste também está para ser inaugurada ali em frente ao Senac, ou seja, o acesso é fácil, gente, à Zona Industrial, ao Campo Lim, à região das faculdades, ou seja, Universidade de Sorocaba, o acesso é fácil. E nós estamos na Nogueira Padilha e você me pergunta, mas cadê o prédio? É, ele está ali, está subindo no ritmo acelerado, obras intensas e você pode conhecer esse empreendimento que já está com quase 80% comercializado e você, se não correr, vai ficar de fora. Morar aqui na Vila Hortência, eu digo Vila Hortência, hein, gente? Não é como alguns empreendimentos anunciam na região da Vila Hortência, é no coração da Vila Hortência. Olha o prédio ao fundo aqui, com tudo perto de você. Agora vamos conhecer, então, o interior do empreendimento, o Valência Residencial. Aqui você vai ter, olha só, varanda gourmet, uma sala a dois ambientes, aqui você está vendo, ó, sala de jantar e um detalhe interessante na cozinha. Você pode escolher uma cozinha na hora da compra do seu apartamento, estilo americana, como essa daqui, olha só, sem a divisão ou então com a parede separando a cozinha da sala de jantar. E no quarto casal você tem, na suíte, a opção do closet. Tem um espaço pronto. Nesse modelo decorado, eles colocaram aqui, olha só, um closet, tudo preparado para você. Ah, e mais um detalhe, pensando no conforto da sua vida moderna, você tem, inclusive, no lado externo do quarto, já está prontinho para colocar o ar-condicionado, inclusive com o local para os dutos, direitinho. E o quarto dos seus filhos pode ficar desse jeito aqui, ó. Bonito, aconchegante. Já imaginou? Seu filho, sua filha, nesse apartamento aqui. Muito legal, não é? Eu vou falar agora, já que eu falei das crianças, vou falar das opções de lazer. Aliás, são muitas opções. Você começa com a brinquedoteca que você tem aqui, academia equipada com aparelhos certificados pelo Olímpicos, vai ter um espaço gourmet com churrasqueira, salão de festa e muito mais para você. Vou falar agora de localização. Quero que você veja bem como você está bem localizado, a cinco minutos do centro. Aliás, se quiser ir a pé, descer no agrapadilha, você vai tranquilo fazendo uma caminhada. Mas você tem opção de Feira Livre na quinta-feira, aqui pertinho. No domingo, a Feira Livre da Santa Maria. Supermercado, gente, é na parede, do lado do prédio, tem um supermercado prontinho, esperando por você ali. Farmácia na esquina, posto de gasolina. Você está bem servido aqui. Restaurantes, pizzarias, acesso fácil pela Nogueira Padilha. Você sai, pode ir até o Campo Lim, pode ir à Zona Industrial, caminho para São Paulo. É tranquilo o acesso, é muito bom mesmo. E aqui, bem perto, você tem a opção de escolas estaduais, escolas municipais, particulares, para que seus filhos possam estudar. E eles podem, inclusive, ir a pé para a escola. E o prédio, ou seja, 17 andares, você vai estar morando num bairro tradicional, seus filhos vivendo bem, com toda a segurança, com câmera, cerca elétrica, dois elevadores. É realmente muito bom. É, você gostou, não é? Um prédio com a torre única, de 17 andares, no coração da Vila Hortência, pertinho de tudo. Corra já, porque as últimas unidades estão à sua disposição. O empreendimento, que tem o nome da construtora Silva Campos, e por trás, é claro, nas vendas Ribeira Negócios Imobiliários. Entre em contato com a Ribeira, ou então pelo site.